Olá, uma satisfação enorme estar aqui no Enezeb para divulgar a obra Música e Sociologia a Propósitos Pedagógicas. Eu me chamo Caio dos Santos Avares, sou mestre em Sociologia pela Universidade Federal de Alagoas e professor vinculado à Secretaria de Educação do Ceará e sou um dos organizadores da obra que nós estamos aqui falando. Assim como o professor Cristiano Bodar, que é doutor em Sociologia pela USP e professor da UFAO. E Fábio Monteiro, que é mestrando em Sociologia pela UFAO. Nós três organizamos essa obra, que eu tenho o prazer de trazê-la para vocês agora. Bom, o livro traz um conjunto de sugestões práticas para as aulas de Sociologia trabalhando com a música, Música e Sociologia. Nesse livro nós tivemos o cuidado de pensar a BNCC, mas não perdendo de vista a especificidade das Ciências Sociais. E nele o professor de Sociologia pode encontrar propostas fáceis de ser utilizadas em suas aulas. Nessa apresentação vou falar um pouco como está estruturado o livro e assim trazer alguns elementos dos 11 capítulos. Ou seja, são 11 propostas pedagógicas que você, professor, pode ter em suas aulas. Então vamos lá. Primeiramente, como está estruturada a obra? A obra, na primeira parte, nós temos a contextualização que cada autor em cada capítulo trouxe ali a introdução do que o leitor vai ver naquele capítulo. A segunda parte é diálogo com suas competências e habilidades da BNCC, mas não perdendo de vista a questão da especificidade das Ciências Sociais. Esse foi um cuidado que nós tivemos justamente para ajudar esse professor nesse processo de implementação da BNCC. A terceira parte é os objetivos da aula. A quarta, os recursos necessários. E a quinta parte são os processamentos meteorológicos detalhados. Essa parte eu acho muito interessante porque cada autor teve o cuidado de trazer quais são as estratégias, como utilizar a música nas aulas, os recursos. Enfim, tudo isso muito detalhado dentro da metodologia, dos procedimentos meteorológicos pelos autores. Isso é uma parte muito interessante e riquíssima a criatividade que cada autor teve para pensar essas aulas. Nós temos a sugestão de avaliação de aprendizagem e as considerações finais. Então, basicamente, todos os capítulos apresentam essa estrutura. Bom, lembrando que, claro, o professor de Sociologia pode utilizar essas aulas e adaptar para a sua realidade, a realidade dos seus alunos. Então, é sempre importante a gente dizer isso. Agora, brevemente, vou trazer alguns aspectos de cada capítulo. O primeiro capítulo foi escrito pelo professor Cristiano Bodar. Ele é um dos orçadores da obra. Ele utiliza a música Somos Quem Podemos Ser, os dinheiros do Havaí. E nessa parte, o professor Cristiano Bodar visa fazer com que todos os estudantes de Sociologia percebam a importância da Sociologia Escolar no processo de conhecimento de si, do outro e do mundo na qual ele vive. Ou seja, é teorizando as biografias a partir da Sociologia. Então, é basicamente isso que o professor Cristiano Bodar, a partir da música do Jerusalém, faz nesse capítulo 1. O capítulo 2, escrito pela Camila da Silva Melo. Ela é mestre em Sociologia da Educação pela Universidade Federal de Alagoas e professora da Rede Municipal de Educação de Maceió. Esse capítulo é extremamente interessante. A professora, ela busca a partir das trends do TikTok, alguns fãs, e como essas trends do TikTok fazem a representação do feminino e a violência simbólica no contexto dessas redes sociais. Então, basicamente, essas três composições de trends que a professora utiliza são fãs que trazem uma visão depreciativa da mulher e a professora busca compreender isso sociologicamente e apresenta para você essa proposta que vale muito a pena ser utilizada em sala de aula. Vale lembrar que algumas músicas têm esse caráter vulgar de palavras inapropriadas para o ambiente escolar. Então, a professora Camila, inclusive, mostra como o professor pode utilizar essas músicas de forma muito cuidadosa no seu ambiente escolar. O capítulo 3, Cidadão de Papelão, Estadão de Papelão do Brasil, feito pela professora Rafaela, que é doutora em Educação pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e fora e professora do Departamento de Educação da mesma instituição. Essa música do Cidadão de Papelão é do Clube Teatro Mágico e a professora faz uma sequência didática de três aulas para analisar a cidadania do Brasil, sendo importante entender alguns conceitos como direitos civis, direitos políticos e direitos sociais. E a professora, a partir da música de papelão, que é uma música que está disponível no YouTube e vale muito a pena você assistir, mostra o quanto essa cidadania acaba sendo uma sub-cidadania, melhor dizendo. Então, é importante o professor, ao utilizar a música, analisar o papel do Estado brasileiro para garantir certos direitos no Brasil. A quarta música é uma música em inglês, o grupo Soja, é Evan Scheinvers, é feita pela professora Michele Isabela dos Santos, essa proposta é feita por essa professora, que é mestre em História pela Universidade Federal de São João do Del Rey, e ela trabalha com sociologia atualmente nas redes públicas de Minas Gerais. E a professora, mesmo utilizando a música em inglês, chama a atenção nesse diálogo com o professor de língua inglesa da sua escola para fazer a tradução dessa música, a professora dá algumas orientações de como fazer isso. E o objetivo dessa aula é examinar a letra da música, principalmente no viés da cultura capitalista presente na sociedade contemporânea, dentre elas o consumismo. Então, para trabalhar o consumismo é uma ótima música para a gente utilizar em nossas aulas. O professor Radamés de Mesquita Rogério apresenta o capítulo 5, o trabalho de alienação e precarização. Ele que é doutor em sociologia pela Universidade Federal do Ceará e professora de junta da Universidade Estadual do Biauí. Nessa, ele utiliza algumas categorias clássicas do Marx, como produção de alienação, precarização do trabalho, a partir da música Cidadão, de 1938, que ficou muito conhecida nas vozes de Zé Ramalho e Zé Geraldo. Vale muito a pena você conferir. O capítulo 6, apesar de você, do Chico Duarte de Holanda, essa música clássica, né, de 1970, o César Alexandre, César Alessandro, melhor dizendo, que traz essa proposta. Ele é doutor em ciência política pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E ele apresenta, né, para a gente discutir a questão do autoritarismo no Brasil e também, para a gente pensar, a ideia de poliarquia do Dau. Então, ficou muito interessante, né, como ele conseguiu articular na proposta a questão do autoritarismo aos direitos humanos e, ao mesmo tempo, a ideia de Dau, né, da poliarquia, com a música Apesar de você, do Chico Duarte. Vale muito a pena você conferir. Capítulo 7, a professora Ludmilla Fernandes de Freitas, que é doutora em ciências humanas pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, e ela também é docente na Rede Federal de Ensino, ela traz o capítulo admirável, ela traz, melhor dizendo, as músicas admirável no mundo novo da PIT, Somos Quem Podemos Ser Engenheiros do Havaí, para dialogar, dessa vez, com a questão da ideologia, que é um conceito muito importante, vale muito a pena você acompanhar. Capítulo 8, feito por mim e pelo Fábio Monteiro, né, os organizadores dessa obra, nós utilizamos ali a música Rap do Silva, que é uma música lá de 1995, extremamente clássica, para tratar a questão da desigualdade social e violência nas periferias urbanas. Capítulo 9, cultura, e é discutido pela professora Andréa dos Santos, é a professora que é doutora em sociologia pela Universidade Federal de Minas Gerais, ela traz um samba enredo que ficou muito conhecido na Mangueira de 1929, melhor dizendo, o samba enredo da Mangueira de 2009, que é história para minar gente grande, e ali o professor pode trabalhar alguns conceitos caros da antropologia, como etnocentrismo, relativismo cultural, preconceito, discriminação, racismo, identidade cultural, cultura, cultura material, enfim, vale muito a pena utilizar esse capítulo nas suas aulas. Capítulo 10, as ilusões estão todas perdidas, que aí traz a partir do Cazuza, a música Ideologia do Cazuza, a clássica música de Ideologia, e para justamente compreender esse conceito da sociologia, ideologia, buscando relacionar com a realidade dos estudantes, essa é a proposta do Felipe Albino Ferreira, que é mestrando em Educação, e professor de Sociologia lá no Ensino Médio da Rede Estadual de Santa Catarina. Por fim, chegamos no capítulo 11, feito pela professora Elisabeth José Campos, que é mestre de Educação Profissional em Saúde pela Escola Politécnica Joaquim Fernâncio. Ela traz justamente o rap da felicidade para dialogar a questão da segregação e a divisão do espaço urbano. E para a gente fechar, lá no final do livro, você pode encontrar outras sugestões de canções para as suas aulas de sociologia. Vale muito a pena ver lá, tem um quadrinho com título de canção, quais são os conhecimentos de sociologia que você pode utilizar em suas aulas. Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo, que a gente traz aqui alguns aspectos que você pode estar utilizando em suas aulas, a partir do livro Músicas e Sociologia Propostas Pedagógicas. Agradeça sua atenção e adquira a obra.